Fala galera, Danlessa na hora pra mais um videozinho aqui no canal. Não vamos ralentar não, já vamos embora. Solta a vinheta Danlessa! Canal do Danlessa! Bom, o vídeo de hoje vai ser a primeira gameplay aqui no canal. E hoje, yo, vai jogar... Code. Call of Donuts. Call of Donuts, pra quem não conhece, é aquele biscoitinho, entendeu? Em inglês é... Tiros non biscoito. Eu sou formado em inglês, pode acreditar em mim, tá? Enfim, vamos embora! Calma, calma! Antes de começar o jogo, já deixa o like, se inscreve no canal e manda essa merda pra algum amigo seu, tá? E se você tá jogando Code, me adiciona lá. Danlessa, a gente joga junto, vai ser maneirão. Vamos embora, vamos embora, irmão. Aqui é tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e... Vamos embora, vamos embora. Tô aguardando, irmão, tô aguardando. Tô aguardando, vamos embora. Aqui vai ser linguiçada na cara deles. Olha o meu time aí, ó. Leon, Bellan, Macan e Thomas. Vambora, vambora. Aqui é esquadrão da linguiça. Irmão, e essa fase aqui é mole? Mole? Sou... Pic... Não, não pode falar palavrão. Sou brabo nessa fase. Vai! Mano, vou jogar de trocação, trocação. Vou de trocação, irmão, trocação. Quem ficar de frente, irmão, vai tomar. Vai tomar. Linguiça na cara. Vem! Vem! Iuuu! Vem! Vem, 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 vem. Calma, abaixa. Opa, já tem ali, ó. Tomou. Ai, já dei já, filho. Já dei já. Outra ali. Toma, toma. Calma, calma, toma. Toma. Ih, acabou a munição. Calma, calma, Daniela. Opa! Matei dois. Vou morrer. Ai, três, filho. Toma linguiça na cara, filhão. Aqui é danleça, não é bagunça não, filho. Ai, cara. Toma, toma. Mais um, quatro. Eu sou muito brabo. Brabo do tiro, filho. Vem, 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 vem. Ai. Hum, acabou. Acabou. Ferrou. Ferrou. Vem. Troquei. Tomou. Ai, morri. Tomei linguiça na cara. Vem. Aí, ó. Desgraçado. Me viu, né? Beleza. Vambora. Já matei quatro, filho. Nem sei. Opa! Caralho. Cadê? Caraca, mano. Matei mais um. Outro aqui. Outro vai tomar. Ai, na hora que eu troquei a munição, cara. Ah, não. Matei. Ah, mano. Poxa. Vai, mais um. Vem. Ih, pistolinha não. Tá maluco, pô? Já cá, filha. AK-47. Ai, tomei. Caraca, tá complicado isso aí. Deixa eu trocar o armamento. Vou trocar, filho. Vou ficar de sniper. Sniper's now. Sniper's now. Que aqui é dano levo. Opa. Toma. Tomou. Au. Linguiça, filha. Aqui é linguiçada, dano levo. Essa é linguiçada. Aqui, ó. Aprende. Aprende. Vou ensinar só uma vez. Desceu aqui. Deu uma olhada. Olhou. Cadê? Ó, tem ninguém. Levanta. Caraca, cadê os malucos, mano? Ali, ó. Tem lá. Vai tomar. Tomou. Ah, garoto. Aprende, filho. Aprende. Ih, tem um lá. Tem um lá na ponta, tá vendo? Aqui, ó. Tomou. Não morreu. Caraca. Tomou. Também não. Calma aí. Ih, aqui. Tomou. Vai vir aqui. Aí eu troco aqui, ó. Pra bomba. Não, bomba não. Me embasou. Ai, Jesus do céu. O que eu tô fazendo? Não vai vir alguém aqui, não? Calma. Calma. Ih. Cadê? 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 Eu me escondo. Tem ninguém. Tem ninguém. Calma aí. Ih, ali. Perdidinho. Tomou. Hum, não morreu, não. Hum, perdi. Pô, na parede, Vanessa. Calma aí. Recarregou. Aí abaixa. Se esconde. Isso aí. Vem. Ih, aquela arma poderosa ali já foi. Vou vir de trocação, irmão. Cadê? Ih, tem um lá. Tem um lá na ponta aqui, ó. Pô, saiu, mano. Cadê? Cadê? Vai tomar. Tomou. Mais um, filho. Vem. Vem. Vem, garoto. Vem. Vai tomar. Vai tomar. Mais um. Filho, eu tô muito brabo. A verdade é essa. A verdade é só uma, tá ligado? Tô muito brabo. Ô, ô, aqui. O sniperzão tomou. Filho, cansei. Vou pro meio do tiroteio. Cadê? Sai. Rala. Rala. Vou dar a linguiça. Vou dar a linguiça. Mano, agora é linguiça. Aqui, toma. 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 Mais um. Mais um. Ah, garoto. Tô matando geral, filho. O brabo do... Da zona... O brabo do velho oeste. Linguiça na cara. Linguiça nos dois. E acabou. Ferrou. Matou. Ah! Mano, tô jogando muito. Papo reto. Papo reto. Bagulho é. Toma. Ai, errei. Toma. Ai, caraca, cara. Pô. Vem. Vem. Ih, 39. Falta um... Ah, não. Falta mais pra acabar. Vai, vai tomar. Ih. Toma. Vai. Fica de graça aqui na minha área, filho. Rala. Rala. Vai tomar na lata. Vai tomar a linguiça na lata, filho. Vem. Cadê? Cadê? Bota a cara. Bota a cara, irmão. Ih. Botou. Ai, não tomou. Hum, morri. Calma aí. Calma aí, Daniela. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Irmão. Vou ficar lá em cima de... Não, não. Vou pra trocação. Aqui, ó. Toma. Ai, não tomou. Toma. Vem. Vem outro. Tomou. Mais um. Vem. 46 a 43. Caraca, tá quase empatando. 46. Toma. 46. Vem. Mais um. Ai. Toma. Ai. Pouca munição. Meu Deus do céu. 47 a 46. Os caras estão chegando. 47 a 47. Meu Deus do céu. Toma. Ai, perdi. Cadê? 48. Ai, eu queria que o último tiro fosse meu, mano. Toma. Mais uma. 49. Toma. Vitória. Porra, irmão. Brabo. Brabo. Pô, eu achei que eu tinha matado o último. Quase, quase. Porra. Vamos ver minha pontuação. Vamos ver. Brabo, mano. Brabo. Daniela, você é brabo, filho. É o rei do Cow of Donuts. Porra, filho. Deu não? É. Ficou legal? Posso te mandar você a exceção de canto? Hã? Posso te mandar você a exceção de canto? Pode. Olha isso, filhão. Caraca. O mais pontuado, irmão. O mais pontuado. Chora, neném. Chora. Vou tirar uma fotinha aqui. Passei. 21. Tá. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, lembre a línguiceta no like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra algum amigo seu. E outra coisa, se você curtiu esse tipo de conteúdo aqui, escreve nos comentários e bota algum desafio pra eu fazer no COD. Manda que eu vou fazer. Vocês já viram que eu tô brabo no jogo? Então é isso. Valeu, até a próxima. É nóis. Canal do Dança.